Música Oi gente que é Bíster, muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais uma série aqui no canal Bom galera, basicamente é uma série que tem muito pela frente, eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque eu me animei muito quando encontrei esse mapa, eu achei ele muito da hora, muito... Cara, eu achei muito legal a experiência desse mapa, bom você... Meu Deus, só não quebra o microfone, Bibi Basicamente galera, é um mapa de sobrevivência, tá, é um mapa de sobrevivência E tem algumas coisas que eu achei muito interessantes e eu quero mostrar isso pra vocês, ok? Vamos lá galera, basicamente a gente... Eu vou ler aqui, tá bom, o livro pra vocês Eu já li um pouco da história, o que eu tenho que fazer nesse mapa aí Sei todos os challenges Que basicamente, cara, são coisas muito legais galera Basicamente, tá escrito que a gente se encontra em um... A gente se encontra em uma balsa flutuante No oceano pacífico E tem algumas coisas que a gente precisa fazer pra ficar vivos E o mais importante é fazer as necessidades básicas Que basicamente galera, tem... A gente tem que... Não pode morrer de sede, não pode morrer de fome, não pode morrer... A gente não pode morrer de hipotermia, pra quem não sabe hipotermia... Hipotermia? Hipotermia, eu acho que é isso Basicamente é você morrer de frio, cara Então se tiver chovendo, a gente estiver pegando chuva, a gente pode morrer de frio Se a gente estiver de noite e não... E estiver tipo andando assim É... Vou andar pela noite fria do mundo e não vou morrer, não Você vai morrer de hipotermia E cara, então se a gente estiver em uma casa, tudo bem? A gente tá protegido do frio da noite, cara Então tem algumas coisas que podem nos matar E também, por exemplo, carne podre Que pode dar intoxicação alimentar E todas essas coisas Então aqui, tá dando algumas explicações Do que a gente tem que fazer pra gente não morrer de frio Eu já li tudo isso aqui, ó Sobre comida, sobre água, sobre tudo, beleza? Bom, uma coisa que eu achei muito legal É que, por exemplo, pra gente matar a nossa sede Basicamente a gente tem que beber ou água, né? A gente pode beber ou água Ou comer melancia ou maçã Que são coisas que tem bastante água, tá bom? My mouth feels dry Caraca, mano, ele tá com sede já, velho Mano, ele tá com sede já Teu, mano, eu vou na água Tomara que eu não morra na água Tá, e ali tem alguns achievements, galera Ai, meu Deus, ele já tá com sede, velho Eu não sei onde eu vejo a sede Bom, a gente tem algumas ilhas aqui Que a gente pode ir explorando Tem várias ilhas, na verdade Meu Deus, eu tô morrendo pra um peixe, velho Pelo amor de Deus Não me mata, não Acabei de nascer, eu não quero morrer Vamos lá, galera A minha... Falou ali no chat Minha boca parece seca Ou seja, ele está com fome Pra gente matar a fome A gente precisa ou de água Ou de melancia Ou de maçã Tá Pra gente conseguir fazer água Pra gente conseguir beber água O que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um... Aqueles copinhos lá Que dá pra beber água Tá ligado? Tipo aquele bagulho de poção Que dá pra gente beber água Sim, eu acho que eu vou fazer isso Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa De importante nessa ilha Deixa eu ver se tem alguma coisa Legal nessa ilha É, essa ilha parece uma ilha normal E eu acho que vai ser aqui Que eu vou fazer a minha querida Casa Né, eu acho que vai ser aqui Que eu vou fazer a minha casa Caraca, mano Eu tô muito empolgada pra essa série, galera Espero que vocês também estejam Eu tô, mano, muito empolgada Então vamos que vamos, galera Meu Deus Eu vou fazer então aqui uma picareta E uma pá também Por que fazer uma pá, Bebi? Porque pra eu poder Beber água Eu vou precisar de vidro, tá? E sim, eu preciso já correr Nem começou a série Eu já preciso fazer coisa de água Pra gente não morrer de sede Eu nem sei se passa sede Se eu beber aquilo Mas é um pouco provável Que se eu beber aquilo Eu mate minha sede Porque aqui é o único jeito De beber água no Minecraft Tá, lembrando que é 1.8 Então tem algumas atualizações Tem alguns itens legais assim Dá 1.8 Bom, ok Deixa eu fazer então A minha fornalha E já fazer Já começar a esquentar A minha areia, né? Já esquentar a areia Eu não posso morrer de sede, cara Olha lá Eu já tô ficando com fome também Começamos muito mal, galera Muito mal Porque a gente já tá com fome Aí eu vou pegar Eu vou pegar um pouquinho de mais Não, não vou pegar dessa aqui, não Mano Eu tenho madeira pra caramba Eu não vou gastar isso tudo Pra fazer vidro, né? Calma lá Eu preciso só de 3 Eu preciso só de 3 1, 2 Pronto Deixa assim, beleza Deixa eu fazer então Mais stick E agora eu vou fazer Uma espada E também Um machadinho Pra eu fazer Pegar essas madeiras Ok, tá Deixa eu matar essa galinha E hoje eu vou também Fazer o seguinte Eu vou, deixa eu ver Vai, vai logo Vai logo Vai logo Beleza E também eu vou colocar Isso daqui pra assar Pra gente não morrer de fome Vamos ver se eu já consigo Fazer o meu potinho Tá, eu já fiz 3 frascos aqui Vamos ver Se eu já consigo beber água Tá, já consigo beber água E passar a minha sede É, eu acho que eu passei Um pouco a sede É, tomara que sim Tomara que sim Que eu não quero morrer de sede Vamos lá então É, eu acho que eu já Dei uma aliviada Na minha sede E agora eu preciso comer Preciso comer Beleza Eu não posso morrer de fome Boa, ok Vamos lá Parece que as minhas necessidades Estão tranquilas por enquanto Enquanto não aparecer nada aqui No chat Eu vou colocar Minecraft Não vai traduzir a mensagem Se eu coloco Já tá em português Não vai traduzir a mensagem Se eu tiver em inglês Tá, beleza É, eu vou então fazer o seguinte Tá galera Voltei Eu tinha dado um corte E, ok Vamos ver Deixa eu lembrar o que eu estava fazendo Vamos lá Tá, eu já passei minha fome Então eu acho que eu vou fazer o seguinte Acho que agora Eu vou pegar um pouco de madeira Porque vai chegar de noite E eu preciso De uma casa Ou de alguma coisa parecida Pra poder Me proteger da noite Vocês sabem que tipo de noite Eu acabo passando frio E eu posso pegar uma hipotermia É hipotermia Isso aí Vamos lá Então ok Deixa eu quebrar já isso daqui Olha Tem uma maçã ali em cima Isso também passa a minha sede Maçã também mata a sede Olha que doideira Eu consigo quebrar o bagulho assim Olha aqui maçã Deixa eu comer essa maçã Deixa eu comer essa maçã É Não adianta nada Eu achei que desse um aviso Sim, eu estou na versão certa O mapa, beleza Porque as vezes Quando você está na versão errada As vezes o spawn point Não funciona Algum Algum Command block Não funciona Mas pelo jeito Eu estou na versão certa Na verdade Eu conferi no 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 site, né E sim Eu estou na versão certa Então vamos lá galera Vou fazer uma breve casa Pra eu poder Mano Pra eu poder me proteger da noite Porque vocês sabem que noite É perigo É perigo Vamos lá Deixa eu fazer aqui Ok Pegar um pouquinho de madeira Sempre bom Vim de madeiras brutas Está bom Eu vou até Deixar algumas aqui Porque eu já estou em madeira Pra caramba Vou fazer uma casinha Vou fazer uma casinha Bem pequena Só pra me proteger da noite Deixa eu ver Onde está o sol Está ficando de noite Já Está ficando de noite O sol está indo pra lá E ele já está ali Então ele está descendo Assim quando terminar ali Vai subir a lua Pelo outro lado Pra quem não entende isso Porque as vezes Eu sei que meu público É muito pequeno E tem alguma galera Que não sabe isso ainda Então eu tenho que Deixar claro Como que funciona A noite e dia No Minecraft Então vamos lá Não só no Minecraft Como na vida real É basicamente isso Que acontece na vida real Então vamos lá Tá beleza Caraca Já acabou minhas madeiras Tá ligado Já acabou Mano Vou fazer uma casa bem bonitinha Tá Vou fazer uma casa bem bonitinha Um, dois, três Quatro Eu sempre subo quatro Sempre subo quatro Então vamos fazer uma casa bem fofinha Um, dois, três, quatro Eu vou precisar de bastante madeira Já deu pra perceber Que eu vou precisar de bastante madeira Já acabou praticamente minhas madeiras Então deixa eu pegar mais aqui Galera Por favor Apoia com um like essa série Se você quer essa série no canal Deixa o like Se você não quiser Não deixa o like Porque eu preciso saber Eu não vou ficar trazendo conteúdo Que vocês não gostem Mas eu tô bem empolgada com essa série Tomara que vocês estejam também Então vamos lá Quatro e mais Hum Vai precisar de mais uma Que droga, hein Que droga, hein Ah, tem um ali Beleza Boa Caraca, tem bastante maçã, velho Tá dropando muito maçã Lucky Games Quando eu fui tentar pegar maçã Não dropou nenhuma, né Filha da mãe A maçã é É uma filha da mãe Vamos lá Vamos fazer assim O bom é que eu tenho Eu tenho Eu tenho vidro Eu tenho areia, né Então dá pra gente fazer uma casa bem bonitinha Caraca, tá ficando de noite, galera Ferrou, mano Tá ficando de noite E eu ainda não fiz o teto Mas mãos fiz dry Mano Você quer mais água, velho Pronto Bebi água Tomara que Que é assim que eu esteja matando a minha fome, cara Minha minha sede Sei lá É Deixa eu abrir Mano, pior que não tem nada alimentar Assim Que mostre Que mostre Sei lá, velho Acho que eu tô fazendo certo, cara Acho que eu tô fazendo certo Vamos lá Tá Deixa eu construir o resto da minha casa Vamos lá Deixa Meu Deus, tá ficando de noite, velho Eu já vou começar a ficar com frio, galera Começar a ficar com frio E se eu ficar com frio Eu posso morrer de frio E ferrou Geral, cara Ferrou Ferrou muito, sério Ferrou muito Se eu começar a ficar com frio, cara Vamos lá Um, dois Tá Preciso de um pouquinho mais de madeira Aqui Eu vou pegar essa madeira Essas coisas eu já vou levar pra dentro Então já vai ser mais tranquilo Tem um porém, galera Tem um porém A gente Fez cocô A gente fez cocô No caso a gente não fez cocô No caso a gente matou a galinha E isso foi uma buíce Porque eu podia ter reproduzido a galinha Eu sei que tem mais uma aqui Só que preciso de duas galinhas pra reproduzir E eu matei a outra Olha que sensacional E agora eu só vou ter Agora eu só vou poder, tipo Comer A base de pão Que eu posso fazer aqui, né Com esses trecos Pegar semente e plantar Tipo, essa semente aqui Que eu acabei de pegar Porém Porém, galera Pão deixa a boca seca Sim, isso tem no mapa Olha que sensacional Tem no mapa O pão deixa a boca seca E aí eu vou ter mais sede Do que o normal E isso não é bom Cara, olha que estranho Tá de noite E não deu nenhum aviso De frio ou coisa parecida Isso não sei se é bom Ou ruim Tá Vamos lá, então Deixa eu fazer, então Fechar Eu acho que eu já vou fechar, né Acho que é uma boa Fechar a casa já É, vamos fechar, então Aqui E já acabou Mamadeira de novo Mamadeira É, acabou a mamadeira Mãe, traz mais leite Sou muito babaca, né, cara Sou muito babaca Mas ok É, parece que a nossa casa Tá bonitinha Vou levar isso aqui Lá pra dentro Vou levar ela pra dentro E já ser feliz, né Ser feliz Ok, vamos lá Trazer ela pra dentro Já, cara Já tem uma casa No primeiro episódio, cara Que sensacional isso Sensacional Vou plantar mais Mais árvores também, galera Vou plantar mais árvores Porque eu posso É, depois pegar mais Madeira, né Não vai Eu vou ter madeira infinita Para o resto da minha vida Isso é muito bom, cara Isso é muito bom Eita, acabou o meu machado já Mas ok Vamos lá Vou só terminar minha casa E aí Eu já vou O que? Eu já vou Acabar o episódio, né Sim, o primeiro episódio Dessa série já está chegando ao fim, cara Que triste, não é mesmo? Mas ok Vamos só terminar Ai, eu Cara, eu tenho toque Eu tenho toque Não tem como eu Eu continuar a casa Se eu não arrumar isso Boa Consegui arrumar Ah, mano Por que eu fui colocar madeira No lugar errado? Eu odeio quando eu faço isso Odeio quando eu faço isso Vamos lá Oh, oh Boa Consegui Boa Beleza Cara Tá ficando bonito Tá ficando bonito Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse início de série Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Tomara que a gente sobreviva, cara Tomara que a gente sobreviva Então é isso aí Um beijão para vocês E valeu Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.